Música Há sete semanas, servidores públicos de todo o Brasil vêm promovendo atos concentrados contra a PEC 32 da reforma administrativa. A proposta de Bolsonaro Guedes representa o fim dos serviços públicos e de direitos assegurados pela Constituição de 88. Em aeroportos das principais capitais do país, servidores abordam parlamentares cobrando um voto em defesa dos serviços públicos e denunciando os males da entrega de direitos essenciais da população brasileira à iniciativa privada. Entidades sindicais dos servidores municipais, estaduais e federais filiadas à CUT estão firmes na luta pela derrota da PEC 32 e assim construindo a unidade com as demais centrais sindicais. Confetan, Senazep, Condicef, CNTE, CNTSS e Proífes formam a aliança das três esferas da CUT. Com empolgação e muito engajamento, os atos no aeroporto em Brasília dão recado aos parlamentares. Se votar, não volta. Até aqui, a pressão da campanha em todo o país tem dado certo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a proposta, nem mesmo com as chantagens e pressões que incluem a liberação de até 20 milhões de reais em emendas parlamentares. Esse toma-lá-da-cá foi denunciado pelos servidores com os laranjitos. Na abordagem aos parlamentares, muitos deputados indecisos já manifestaram que vão votar contra a PEC 32. O trabalho de mobilização, unidade e pressão tem sido fundamental nesse processo. Na semana em que se comemora o Dia do Servidor Público, essa luta se intensificou. Juntos, vamos derrotar a reforma administrativa e afastar de vez a ameaça de destruição dos serviços públicos que precisam ser melhorados e garantidos a toda a população. Querem vender a PEC 32 como a modernização dos serviços públicos, mas essa proposta é sinônimo de retrocesso, pois é a volta do apadrinhamento e dos privilégios a quem pode pagar por saúde e educação. Deputados, estamos de olho. Votem contra a PEC 32. Um voto a favor dos serviços públicos é um voto a favor do Brasil. Cancela a reforma já.